E amanhã muitos trabalhadores vão receber a primeira parcela do 13º, dinheirinho extra que deve contribuir para a quitação de contas, já que a dica dos especialistas é deixar os presentinhos de Natal de lado e priorizar o planejamento das finanças. Encontrar consumidores com sacolas nas mãos não tem sido tarefa fácil. É só um ou outro aproveitando para adiantar as compras de Natal. E ao perguntar sobre o que vão fazer com o 13º salário, a resposta é bem consciente. Vamos armazenar para pagar as contas que iniciam o ano que vem. Tem muitas contas? Bastante. Não tem jeito nem de comprar uns presentinhos de Natal? Não, está difícil esse ano. 30, 40, 50% de desconto. É, os comerciantes fazem de tudo para chamar a atenção dos consumidores para as compras. Mas não tem jeito. Quando o assunto é 13º, a principal dica dos economistas é priorizar as contas. Se a gente tem dinheiro devendo, somente com juros, cheque especial, que é aquele juros rotativo e tal, tem que dar prioridade para isso daí. Mas não é só chegar e pagar. O interessante é a gente ter um tempinho, ir até o banco, ir até o nosso credor, negociar para tentar reduzir os juros. A primeira parcela do 13º deve ser depositada na conta do trabalhador até o dia 30 deste mês. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, até dezembro, a estimativa é de que vão ser injetados na economia brasileira aproximadamente 197 bilhões em decorrência do pagamento do 13º. Mais de 80 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com um rendimento adicional em média de 2 mil reais. E quem não abre mão dos presentes de Natal, a dica é ficar atento aos preços e não extrapolar nas compras. Esse negócio aí da gente comprar presentes para a família toda, para os vizinhos, para todo mundo, isso daí já é um momento que a gente não está podendo agora. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai poder retornar a esse momento bom que a gente tinha anteriormente aqui no Brasil. Seria interessante que a gente, devido à crise que estão vivendo, que nós comprássemos lembrancinhas, comprássemos presentes que pudessem atender a todos, mas que eles não sejam caros, e de preferência à vista. Obrigado.